Ele é bom curador, ele cura muita gente, é amigo do Senhor, é o padrinho corrente. Ele é bom curador, ele cura muita gente, é amigo do Senhor, é o padrinho corrente. Estou louvando ao encarnado, o Pai mandou eu cantar, para mostrar a toda a gente, nós aprendemos a amar. Estou louvando ao encarnado, o Pai mandou eu cantar, para mostrar a toda a gente, nós aprendemos a amar. Salve o sol e salve a lua, a floresta até o mar, meu coração está contente, por aqui eu me encontrar. Salve o sol e salve a lua, a floresta até o mar, meu coração está contente, por aqui eu me encontrar. Salve o sol e salve a lua, a floresta até o mar.